Pois é, pessoal, vamos falar sobre o Campus Neto, que foi ontem no Roda Viva, fez uma entrevista muito bacana, mas continua a pressão sobre ele pelo pessoal do PT, né? Bom, vocês podem ver, eu não estou aqui no meu estúdio normal de gravação, hoje aqui em casa está tendo uma manutenção programada da Light, aqui eu vou ficar o dia inteiro sem luz. Então, eu aproveitei esse limão para fazer uma limonada, que é, eu vou testar meu equipamento móvel, o Ancapsumóvel, exatamente, estou gravando aqui no Ancapsumóvel, vamos ver se a qualidade vai ficar razoável, né? Porque esses dias que eu vou estar em Jericoacoara, já nesse final de semana, eu vou ter que gravar tudo nesse equipamento aqui, então vamos aguardar para ver se está tudo certinho, estou testando, aproveitando e testando isso aqui. Já que eu não consigo gravar no meu estúdio normal, vamos gravando aqui. Essa notícia foi sugerida por Thaís S2, Peter Rico, de tanta notícia bosta do PT, e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vocês sabem, a gente tem acompanhado essa confusão aí do Campos Neto, porque o PT quer reduzir a taxa de juros na marra, queria acabar com a autonomia do Banco Central e coisa e tal, tirar o Campos Neto de lá, só que isso não está funcionando, porque o Congresso não quer isso, e o Lula, para tirar o Campos Neto, precisa do apoio do Congresso. Então estão tentando fazer uma série de pressões para ver se conseguem tirar ele de lá, até aqui, sem sucesso, né? E ontem ele foi lá no Roda Viva, que é um programa de entrevistas interessante, já foi mais interessante quando era comandado pelo Augusto Nunes, hoje em dia está um pouco mé, mas ainda é um bom programa, né? E foi uma oportunidade boa para ele justamente explicar e falar sobre a situação, e justificar os juros altos e coisa e tal, né? No entanto, é aquele negócio, a turma lá do Roda Viva é muita gente da esquerda, e adivinha qual era a principal preocupação deles? Olha só qual foi a pergunta que fizeram para ele. Ah, é verdade que você foi votar com a camisa da seleção brasileira? Meu amigo, o que tem a ver uma coisa com a outra? A decisão dele dos juros é técnica, todo mundo sabe disso. Ah, ele votou no Bolsonaro? Provavelmente sim, ele foi indicado pelo Bolsonaro, né? Muito provavelmente ele votou no Bolsonaro sim. Que diferença isso faz? O que quer dizer isso em termos gerais? Não tem nada de suspeição. O Lula está querendo colocar a coisa como se o Campos Neto fosse o Bolsonaro atrapalhando o governo Lula. E não é isso. O Banco Central é um banco técnico, é um órgão técnico do governo, né? Vocês sabem, nós como libertários, a gente preferia até que nem tivesse Banco Central. É só usar o Bitcoin como meio de troca, como dinheiro, e acaba. Não precisa dessa coisa de Banco Central, isso só atrapalha no final das contas. Mas, se tem Banco Central, se tem dinheiro do governo circulando, é melhor que o Banco Central de fato seja independente, pra você evitar viradas bruscas por aí, né? E a estratégia do PT tá sendo bater muito no Campos Neto pra ver se ele desiste, se ele abre mão e deixa pra lá, né? E, bom, o Campos Neto respondeu as perguntas, e principalmente essa pergunta ele respondeu muito bem. Ele falou, olha só, o que interessa é que a eleição foi válida, foi uma eleição que deu resultado, Lula ganhou, Bolsonaro perdeu, virou uma página. E é isso aí, não tem o que dizer, né? É o mesmo que eu falava desde o final da eleição. Ganhou, acabou, Lula ganhou, infelizmente. Acho horrível, mas é a vida que segue, né? E a autonomia do Banco Central serve exatamente pra isso, pra você ter um novo governo sem possibilidade de mexer de forma direta na taxa de juros. E, da mesma forma, o Lula vai indicar um presidente do Banco Central em 2025, e quando assumir o próximo presidente, que a gente espera seja alguém de direita, se for o Bolsonaro melhor ainda, esse novo presidente também vai ter que se contentar com esse economista no Banco Central com as ideias do Lula. A ideia é que não vai haver, mais uma vez, uma ruptura brusca. Vai haver em algum momento, né? A gente sabe que em 2025 pode haver essa ruptura, pode ser que o Banco Central baixe as taxas de juros de forma expressiva, por pressão política, mas até lá, pelo menos, você tem uma folga aqui, né? Enfim, o cargo do Banco Central é um cargo técnico, então a ideia é justamente que a pessoa que vai tomar a decisão vai tomar a decisão baseada apenas nos princípios da economia, não em pressão política. E algumas pessoas elogiaram a forma dele, o novo elogiou muito aqui a forma como ele respondeu as perguntas, deixou muito claro o caráter técnico do Banco Central, a necessidade de taxa de juros alta nesse momento, principalmente no momento que o Lula diz que vai gastar demais, que vai aumentar gasto e coisa e tal. Tudo isso acaba gerando esse tipo de mais pressão sobre os juros, né? Pressão sobre a inflação e a maneira que o Banco Central tem para manter a inflação controlada é aumentar a taxa de juros também, né? Mas, é lógico, o pessoal do PT não está satisfeito com isso, né? O líder do PT está querendo fazer uma greve contra o Banco Central. O que significa uma greve contra o Banco Central? Isso não faz sentido nenhum, né? Esse tipo de coisa realmente não tem lógica nenhuma, porque é aquilo que eu falo, né? A decisão da autonomia é uma coisa de Estado, não é coisa de governo. O PT está chegando querendo tomar conta de tudo. Quer mudar a presidência do Banco dos BRICS? Quer mudar a presidência do SEBRAE? Um monte de cargos, que são cargos com mandato, que as pessoas foram nomeadas e elas têm o direito de continuar nesses cargos, mas o PT está usando a força bruta para tentar tirar esse pessoal. Eu espero que não consigam. Vamos ver se as instituições brasileiras valem, porque isso, se fosse o Bolsonaro fazendo, estava o pessoal reclamando que ele estava atacando as instituições brasileiras. Está atacando as instituições. Não porque o Banco Central é um banco de Estado, não é um banco de governo, né? Mas agora, como é o Lula atacando, aparentemente não tem problema. Você não vê a imprensa reclamando muito, né? A Vera Magalhães entendeu essa tentativa aí de coisa no Banco Central como sendo algo que era uma bandeira branca para o Lula, né? Ele falou que não, que vai trabalhar com o novo governo, que quer conversar com o Lula, explicar para ele a necessidade de juros altos e coisa e tal. E não tem outro problema. Eu acho que é isso daí mesmo. Ele não tem que brigar com o governo novo, é entender a função de cada um. ele no Banco Central, ele tem a função dele, que é puramente técnica, e o Lula pode espernear, pode espernear, mas não vai conseguir muita coisa, né? O PT está querendo pressionar ele, fazendo, falando sobre, pedindo que ele vá no Congresso explicar a taxa de juros, a política de juros. Isso é uma forma de pressão, evidentemente não seria necessário, mas eu não vejo problema nenhum também. Ele pode ir lá, pode explicar a taxa de juros e não vai ter problema nenhum, né? E, além disso, saiu a crítica do Lara Rezende. O Lara Rezende, vocês sabem, é o cara da nova matriz, da TMM, Teoria Monetária Moderna, que quer mudar a coisa toda, quer imprimir dinheiro à vontade, coisa e tal. Esse cara é um perigo. O pessoal costuma falar assim, ah, não, porque o Lara Rezende fez parte da equipe do Plano Real. É, ele fez. Mas de lá pra cá, o cara desandou pro socialismo completamente. É um absurdo. Lara Rezende é um socialista. E quer gastar dinheiro, não quer compromisso nenhum com parte fiscal, com nada. Então, o que acaba acontecendo nessa história? Ele tá criticando aqui, dizendo que não, porque o Brasil pode enfrentar uma recessão séria. É, o Brasil pode enfrentar uma recessão séria. Pode sim, todo mundo saberia que enfrentaria em 2023. Inclusive, é por isso que o Lula tá chiando tanto com esse negócio, porque ele sabe que o Brasil vai enfrentar uma recessão séria. E não por conta dos juros altos do Banco Central, mas por conta do governo Lula, que é um governo incompetente, que já tá falando em gastar dinheiro, que quer gastar dinheiro adoidado, que não tem nenhuma preocupação com o teto de gastos. Isso é que tá fazendo o Brasil estar particularmente frágil a essa recessão. A recessão que vai acontecer esse ano aconteceria de qualquer forma, tá? Já tava definido que ia ter recessão esse ano, consequência da Covid. Eu falei isso ao longo do ano passado todo, não importa se Bolsonaro ganhar, se Bolsonaro perder, vai ter recessão esse ano. O problema é que o governo do PT, a gente vai enfrentar essa recessão de forma muito pior, de forma muito mais frágil, né? Graças a essa gastança do PT. Então, eu estou querendo dizer que não que a taxa de juros que é a culpada disso, mas não, a culpa é do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.